Ou a Jubs vai buscar comida de novo. Ah, minha comida tá aqui ainda. Ah, ô, Glaurea. Vê se não sai no meio do negócio, viu? A comida tá aqui ainda, pô. Relaxa. Vê se não come. Espera pra gente acabar. Não, pô. É Dorito. É muito lindo. Dá um pouquinho. Cara, sei lá. Esse mapa aqui, qualquer boneco serve. Abri a boca. Abri, ó. Só que três deles que é foda, né? Esse mapa vai de um mal. Vai Smoke. Ou Iniciador. Eu tô num plano superior, Thiago. Já não Iniciou nada, não. Iniciador é tipo um... Doerlista. Eu sei, calma. Tô brincando. Vocês esqueceram que eu falei que eu jogo de qualquer coisa. Só fala qual Iniciador vocês querem. Qual Iniciador vocês querem? O Homem, porra. Homem não é Iniciador? Homem não é Iniciador, caramba. É, escolha de qualquer coisa. Se você monte, qualquer coisa. Não, pega o... É, não é. O Homem não vai correr. Eu ia falar pra você pegar a Sky, mas já tem a sede. A Sky a gente precisa de mais uma cura. Que aí cura em área. A Sky. É, pega a Sky. Pegue a Labanda. E tem aquele cachorro vagabundo. Que ninguém gosta. Ah, até o que eu vi coisa aí. Tem segundo, me esconde logo. Vai! Siga a sua presa. O Sky aí, ó. Cara, eu meti um grito aqui, que o meu microfone até cortou. Viu? Eu gravo a nossa partida aqui. Vai aqui. Gente aí. É isso. Se o ponto carrega, eu já volto. Vai pegar comida. Não, eu não vou pegar comida, cara. Vai pegar água, então. Se hidrata. Vai mijar, vai mijar. Vai bater uma laje, certeza. Eu vou beber água. Mano, vocês já comeram um lanche com... Fazendo hambúrguer mesmo, um lanchinho. Com o que vem é azeitona, milho, orvilha já? Fui, você não é X. Fui, mano. Que X que vem azeitona. Toma nesse teu cu. Ah, mas azeitona é bom. Não. Não, mas com milho, orvilha não. Não, no X não. Credo, que nojo. Milho, orvilha sim, bom pra caralho. Ai, orvilha. É X tudo com orvilha e milho. Não! É com azeitona, cara. Fui! Azeitona é boa bom! Exato. Azeitona é nojenta, mano. Azeitona é nojenta, vai se fuder. Azeitona é gostoso! A gente cria o X do jeito certo, vocês pioram tudo. É. Aqui a gente faz o X podrão mesmo, que taca tudo que tem direito naquele negócio. Ah, mano, vocês tem que vir pra comer carmelita, então. O que é isso? É, joga no Google aí, famoso pra caralho. Tá bom, agora, é, como vocês comem aqui, é, aí... Jet! Oh, minha linda! Bora botar esse pouco para os picardos! Churras. Hotdog. Churras. Que hotdog? É. Hotdog. Dogão. Onde tem o c... é gringo agora? Dogão. Hotdog. Hotdog. Pronto, melhorou, dogão? Hotdog. Melhor? Hotdog. É isso que eu tô falando, aqui não existe, dogão. Carmelito. Hotdog. Mas existe, tá bom, gente? Hotdog, cara. Hotdog. Falou comida, ela surgiu. Não, eu já tava aqui. Tem que, né, tá falando aqui de comida, ela aparece, olha. Eu fui pegar descau. Você tá comendo, você tá comendo Doritos com mescau. Isso é sério. Doritos com mescau. É, eu tava comendo Doritos com coca. Então que acabou minha coca. Aí eu fui pegar mescau. Fica bom isso, gente. Fica bom. Fica ocultando. Ocultando. Não é nada. Mano, eu já comi pastel de coco com nutella. Eu comprei um pastel de taquei nutella. Então pra mim tudo fica bom. Ah, eu acho que eu vou arregar pra esse bosta. Gente, eu preciso de uma mira. Eu tô com a mira clássica do jogo até hoje. Calma aí que eu vou te mandar a minha pro Discord. Ué, porque você ainda não pegou uma onda. Último jogador vivo. Eu só não tenho uma mira. Meu Deus, eu tenho 97. Ela ficou com 3 de vida. Eu quase matei. Ela tá com 3 de vida. Sai daí, sai daí, sai daí, Reginaldo. Boa, a gente detonou. E acabou com a equipe deles. E agora? Faço o eco, faço o que? O que é isso que você derropou? O que é isso? O que é isso? Ficou uma pistola em mim. Eita. É. Tem pistola. Qual é a de mesma? Vaza. A cu, algum jeito eu vou achar. Isso aqui vai ser errado, velho. Inimigo do lado. Bloqueando visão. Encobrindo visão. Não dá pra usar ainda. Cuidado do ladinho. Recuperando. Vai plantada. Deixa eu ficar aqui. Eu tô com a câmera da cabezinha. A reina deles é cheat, mano. A reina deles é cheat. Como você sabe? Ela tá rondando pra frente. Eu dei um tiro nela. A mira dela puxou na minha cabeça. Ela virou pra mim. Reflexo ruim. Acho que não é reflexo, não. Não foi ruim. Foi um reflexo muito voluntário. Eliminado. Eu já sou muito ruim. Eu falei que seria pra matar quase ninguém. O resto é um inimigo. Removido. Suas práticas falhadas. Caralho, joga muito. Meu Deus. A habilidade. Acaba com a reina, gente. Antes que ela vire a besta. Será que eu puxo? Pode puxar? Você prefere mira branca ou preta, Dark? E dê pra enxergar. Vamos! Então vai branca, vai preta. É isso. Se tu quer verde, coloca a mira. Mano, eu tenho um monte de mira. Vou colocar uma mira que vocês vão ou achar muito engraçado, ou vão me perguntar por quê. Eu tenho uma mira também. Nem manda. Cara, qualquer mira que dê melhor que a minha serve. Inimigo no ar. Spike no chão, meu pai. Spike no chão, ar. Lá vai, carga. Ocultando. Inimigo no ar. Acabou pra Viper. Meu Deus. Pronta. Me cura, me cura. Ah, ela morreu. Morrei. Mas você tá com a espalha. Você tá aqui, cara. Não dá por trás. Você é só um inimigo. Ah, mano. Vai se foder. Eu me matei. O Deklo tá lá do outro lado. Eu vou mandar uma mira pra vocês agora. Colocam e testem e me falem o que parece. Estou com medo. Muito medo. Medo também. Manda no Discord. Vou como jogador vivo. Vou. Mano, pra mim tu tá off. Mas eu mandei no grupo. Não, tu tá off no Valor, gente. Ah, sim. É porque eu não abro Discord. No PC. Se não, ele explode. O meu tá aberto aqui dentro do plano. Mas eu acho que o melhor que eu vou deixar a tela dele. Nossa, eu começo a travar muito. Não, eu tenho que ficar em cá. Ué, eu sim. Eu ou explodo ou faleço. É um dos dois. Ou explodo por causa do computador ou faleço. Não é só deixar aberto já. Já morre. Ó, dá contra o C, contra o V na mira que eu mandei. Cara, é um pouco bem. Vocês vão entender o porquê. Bora virar, bora virar mesmo. Posso ter medo? Pode. É um bom motivo, aliás. Foi dada a largada. Essa morte aqui, ô. Foi dada a largada aqui. Oiê, monstro a solta. Aqui. Tem janelão. Bancada puxando. Nossa, que é o jogo. Ó, essa renda. Tava por calma, eu peguei a calma errada ainda. Véi, eu fui dar um alt-tab, véi. Recarregando. É, não tá abrindo nenhum discord. O corte morreu ali pra mim. Aqui. Tarruca. Início, tudo bem. Acho que tem a do seu lado. Nem do meu. Não sei se eu tinha. É. Eu juro que eu ouvi o fato do cara andar na areia. Mesmo com vontade numérica, tudo pode acontecer. Lembre-se disso. Querem uma coisa. Tu viu? Caralho, que mira boa, né? Agora eu não vejo. Não. A mira pra mim, eu ainda nem coloquei. Eu só abri o discord. Ai, que medo de botar essa mira aí. Não, tu vai entender na hora o que que é. Eu uso essa mira quando eu quero tryhardar e não é nem zoeira. É uma mira muito boa. Pior que pega pra caralho. Subindo. Medunho. Cara, meu discord não quer abrir no PC. É isso. Tô tentando abrir o discord, não tá abrindo. Eu não posso entrar, eu tô de pistol, cara. Cuidando o... Esqueça de comprar as skills. Banheiro, a minha acho que é muito pra isso. Caralho. Eu não estou aqui, meu padrão. Ah, tudo, velho. Tô, cura! Cura! Não se mexe comigo! Gente, foi pro saco! Tô, tinha um jogador vivo. Spike, não chamei nada. Onde é que eu percebo? Dava pra você ter matado se você não tivesse recarregado. Onde é que tava essa puta? Tô, mano, no ouvido. Eu amo esse seu estilo bom, mulher! Obrigada. Olá. Preciso de entrega. Por favor. Valeu. Valeu. Agora desça, você mostra uma pessoa. Fica recarregada. É humilde. Tava vendo essa obrigação aqui. Obrigação pro pobre. Eu já fui igual a ele. Eu sei como é. Mano, eu vou ficar por último pra vocês morrer e ver a mira que eu tô falando. Eu coloquei ela. Nossa, que monstro. Mundo dividido! Tô com medo, gente. Isso é duelista, pô. É, duelista. Morri. Duelista não faz milagre. Duelista não faz milagre. Pesado. 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 Duelista é só uma joga. Inimigo abatido. Onde é que eu faço milagre? Entendeu? Ó a mira. Spike no chão, A. Caso eu vou te matar. Mano, que mira é essa? Parece muito outra coisa. Né? Tô sem reação. Dorme aí. Calma. Ela pega pra caralho. Ela pega pra caralho. Pesado, por que você é assim? Restam 30 segundos. Meu Deus. Dois, acho que tão perto da Spike. Cara, eu tô com medo do caso agora. Eu não queria que jogar balão na gente. Onde é que dá, gente? Ela tô com medo do caso de ontem, cara. A sentagem que veio do... É. Do SESB1. Avançamos todos juntos. Decepcionada de bancar o herói. Eu vou me calhar tudo. Eu tô com medo do caso de ontem, cara. Sério? Por quê? O caso me deu medo ontem. Tu não contou pra ele como é que eu descobri o nome dele. Tu falou? Ah, mas... Eu contei pra ela como eu fiz. Ah, mas eu não falei pra ele, né? Ah, tadinha. Tu vai deixar ele curioso. Pois agora você falhou. Tá com medo de ter o ult em você. Você falha o ult. Bora ganhar. Não, não, não. Depois de... Atrair dele. Depois de... Atrair dele. Achei um. Lá vai estar. Se bloqueando o visão. Calma aí. Enquilando o visão. Eu que tô sendo o duelista. Eu tô aprendendo bom. Sua missão não acabou. Ah, problema. Que sensação. Um querido. Um querido. Diferente. É se eu entrar eu morro. Você quer que eu faça o que? Toma. Quem é que passou a mão na minha vandal? Acho que foi eu. Ui, porque eu não fui. Eu tô sem nada, véi. Tô de pistolinha. Eu te dei uma vandal. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. É cego. Pega, pega. Eu estou em mim, o legal é que foi em mim, foi basicamente em mim Foi atrás dela pra me matar Lógico, eu sou vingativo Preparem-se, vamos lutar mais uma vez Eu falei que essa mira era bizarra e ela pega Nossa, tô sem reação indo pra essa mira aí Mano, a mira não é minha, eu peguei ela com o cara que faz live Não sei se vocês conhecem o treta Ela pega mesmo Não conheço É mentira Eles não podem avançar Ele que fez né Ele que fez, essa mira é boa Não, pra porra, vocês querem que eu mande o site que eu peguei também, eu mando É mais fácil, por causa que se eu der a minha cabeça não valesse, eu mando a rata pra cima É então Mesa Calma aí Tô calma Vai por aqui Você lutou bem Foi dada a largada Chama é muito nilba Pode entrar, acho que eles estão achando que a gente vai ver Sem estrela não dá Tem Vamos lá Vamos lá a gente vai de plantada Ocultando Quer vir junto Ele quer Ele quer Foi pro inferno esse daí Fizemos uma descoberta Caraca Meu Deus Eu sempre soube Caraca O que que deu Não dá pra abrir o Discord Não dá pra abrir o Discord Se abrir a gente morre Não dá pra abrir o Discord Não dá pra abrir o Discord Qual foi? Ciúmes Não Ficar quicando um porra no outro no meio do jogo Que isso? Faz isso daí no off Aqui Sobe na moto Vamos Vem aqui Sobe aí Bora Bora Aham Acabei que tá gravado Meu Deus, ele tá gravando Claro Aprovado A gente ficou famoso Inimigo no ar É isso O Glover Famoso Nico não Famoso Manda no Discord Olha como tá com a granada errando tudo Ocultando Encobrindo visão Ai, olha como morro Plata Plata Não tenho cura Pai de mancada Inimigo no ar Cuidado Cara, eu vou copiar a mira uma a uma Letra uma a uma Gasta um inimigo Meu Deus Passa, tem skin não, Passa Oh, skin É Cura Obrigada Nove segundos Vai da base A FK Vai pra base Bata na faca Na faca Na faca Deixa aqui Faz graça primeiro Faz graça primeiro Faz graça primeiro Faz graça primeiro Paca de mentira Poxa, eu peguei esses tens Quero ir dançar Não, ah, eu ceguei ela quando joguei o passarinho pra cima Querem alguma coisa? É que se der errado É que se der errado no B ferrou, né? Eu to contigo Somos fortes Que isso gente, para Sua parede de 3, ó Sua parede de 3, ó Casal do dia Casal do ano Se julgue Se julgue Se julgue Brincadeira, não é casal não Lá vai falcão É o que? Já foi Um de pronta Pra você Tava mexendo no salário Eu to desse jeito, eu to mexendo no salário melhor partida Bloqueando o visão Encobrindo o visão Vem pra cá, logo Porta spike abatido Vai, fiquem comigo Morreu Morreu Oh, não O que tá pegando a costa O resto é um ínimo Um deles já foi Ah, achei que ia dar meu trabalho Não consegui nem pegar o ponto de sal Fute, cara Tô escurando aqui Aquele momento passou Mas tá tudo bem, ô Agora estamos aqui Toma, gente Engole Engole isso aqui Não, quem jogou de operator é eu Problema Mano Mano, eu acho que eu ainda sei jogar de operator Cara, papo reto Tu tá negando operator pra mim Eu to em primeiro ainda Você quer? Você quer? Eu não quero Agora tu vai engolir essa merda Olha aí Fazer tu engolir na próxima, seu operator Fazer tu engolir esse negócio Tô cego Ai, pode pegar o operator aí, ó Ah, tu me falou... Tu me falou isso depois que eu morri Falava antes, eu voltava e pegava operator e matava ele Tão aí mesmo Tão aí mesmo É só ruxar e matar Tem que jogar a 6 Que isso Quer olhar eu? Tá vendo? Tá vendo? Já olhou Ô Jubs Fala Dois menjeti quando jogam junto é só pra dar conflito com a jeti, tá ligado? É verdade Tá vendo E olha? Tá na perda Olha o meu Que desbarradona Que desbarradona Tadinho Ele tá dando seu maximo Tô tentando me jogar Tudo voo Tô sendo grande E as a... Tô que tá dando seu maximo, relaxa Eu hein, anxious TA keto Oiê, monstro, solta! Mano, eu to errando muito de operator não quero jogar muito dele Mano, eu tô errando umas balas que eu não erraria nem fudendo. Vou pegar a sua perete. Vê se com a minha tá certa. A minha tem... A minha também tem, essa é o mínimo. A minha é de fácil. A minha também, a minha é igual a sua. A mesma cor? Não, eu troquei, eu botei verde. Ah, eu acho que não pega nada. Deixa eu pegar uma coisa, cara. Mas mano, as cores pegam, tá? Deixa pra eu. Mano, é tipo a esquina da minha faquinha. Quando eu boto a esquina da faquinha verde, eu consigo matar a gente da faixa. Encobrando visão. Ocultando. A Viper? Não, a Viper tava lá no banheiro, ela deve estar dando toda a volta. Puta, que pariu. Tá aqui não. É, nunca ali não. Cadê? Não, peraí. Cadê seu pai? Deve estar no banheiro mesmo. Troca de lado. Minha gente, vocês estão prontos? Tem que cultivar a calma. Foi um, foi dois, nem sei. Não sei. Venha, venha. Não tem meio pra... Eu vou pro casal, vai casal. Com as granvelas. Aqui é a vela. A vela da granada. Para meu ovo então. Vai casal. Eu acho que o... Eu acho que o... Eu acho que o... Eu adoro, mano. O que que é? O que que é? Quem tá com ciúmes? O Dark. Eu acho que é A. Tem ninguém na B? É A, é A. Oh, meu Deus. Uma galera no A. É A. O que que tá no A do Dark? Resta um ínimo. Spike no chão, A. Vamos ver a... A menina lá, o vagabundo. A reina. Spike no A. E lá vai o último. Por que que eles não rendem logo se tem dois off? Não tô cansada. E você? Ah, porque eu acho que render no competitivo... É... Dá menos pontos, né? Não, mas tipo... Se você se render no competitivo, você perde menos pontos. É o contrário. Isso. Se render no competitivo, perde menos. A gente se rende. Bora da faquinha. Que faca. Punidos! Não, pô. Vamos manter. Eles falaram que rende. Isso não existe. Mas vai na faca. Eu tô indo na faca. Eu tô indo na faca. Não, relaxa. Tá 10x3, mano. Eu tô de faca. Ah, mas dá de uma vez com você também. E 4x3, mano. Ah, tá tudo. Tá indo na faca? Não funciona nada. Não funciona nada. Pode ir com a arma. Pode pegar a arma. É... Vocês não compraram a arma? Eu comprei. Eu comprei. Tem uma na minha... Tem uma na minha... No meu cadáver. Minhação mínima. Spike plantada. Aí, ó. Eu vou roubar a minha kill. Lá vai cá. Lá vai cá. Lá vai cá. Lá vai cá. O que é que eu roubei? Lá vai lá. Valeu, parça. Lá vai falcão. Viu minha perifita girando? Recarregando. Eu vi. Olha pra mim. E saiba que eu estou do seu lado. Aquece a espinha. Oi, Ju. Vamos pra aqui. Oi. Você quer assim de vandal? É. Arma aqui. Preciso de entrega. Eu não consigo comprar. Valeu. Pega aí. Pega aquela ali pra tu. Aí, é isso. É isso então. Essa linda. Maravilhosa. Essa aí. Essa daqui é muito rara. Quase ninguém sente. Tem inimigos no ar. Peraão. Eu não sei nem ir pular mais. É isso. Tá na faca? Tá na faca? Tá na faca vingando. Lógico cara. Entra logo. Tá na faca. Que graça. Sem o arralar. Eu resolvo. É vingança do Gekko. É vingança pelo Gekko. Match point. Aí a faca aí. Aí a rodada é bonita. É mesmo naquela hora. A Ju. Foi na faca. Eles meteram a bala na coitada. Pô. Foi na faca. É pô. Tadinha da Ju. Eu vi. Agora vou pegar eles. O cachorro. Mal tratando animais gente. Não pode. Pô. Cê tá de sacanagem né. Nunca mais te dou esquis. Ah. Tô mal ouvindo. Não. Beleza. De boa. Tô brincando cara. Tô brincando. De boa. Não. Eu tô brincando Ju. Não precisa que eu não ouvir. Eu tô brincando. De boa. Desculpa. É B ou é A? Deixa eu matar a Reginaldo cara. Acho que já foi. Eu não sei a batata é o preto. Eu não sei a batata é o preto. Teres vitória. Que póvora. Que póvora.